Além dos eventos na Hebraica de São Paulo, outras instituições da comunidade judaica também comemoraram Tubi Shvat em parceria com o KKL. Por exemplo, o Colégio Ieli Pérez e a Organização Feminina Vitsu de São Paulo em conjunto com o vereador Gilberto Natalini. É importante a gente cuidar das águas do meio ambiente? Os alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental I do Colégio Ieli Pérez tiveram uma atividade divertida. Além de aprenderem sobre a festa de Tubi Shvat e a importância da natureza, eles também fizeram um boneco com serragem alpiste que deverá ser cuidado por eles. Quanto mais a gente vai passando tempo, mais a gente sabe da importância que tem o cuidado com o meio ambiente e a gente quer transferir para eles o valor da responsabilidade. A gente fez algumas atividades com eles a respeito de plantio. E essa daqui, o alpiste eles estão colocando, eles sabem que isso vai germinar, mas também que se não tiver o cuidado deles, isso não vai crescer e não vai viver. Então, é uma pequena maneira de demonstrar para eles como o cuidado deles com isso é importante como com toda a natureza. O que eu aprendi é que a gente está cuidando das plantas. É tipo a gente estar florestando as plantas, né? É, aí isso é muito bonito de fazer com as plantas, né? Eu gostei de fazer essa atividade porque foi divertida. É, eu aprendi a importância das plantas, que não pode nem pisar nem nada, tudo mais, e não pode gastar água, porque talvez a gente fique cinco dias sem água e dois com água. Enquanto isso, os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental II também participaram de uma atividade com o diretor executivo do KKL, Marcelo Chapochnik, e com os professores, em que aprenderam algumas espécies de plantas e frutas e que devem cuidar da natureza. Essa atividade envolveu todas as áreas de disciplinas do colégio. Além disso, eles puderam plantar uma muda de figo que irá florescer no pátio do colégio. A gente usou esse ensejo do ano novo das árvores dentro do judaísmo para mostrar que a reflexão é muito maior, não só no judaísmo, não só dentro das áreas de matéria judaica especificamente, mas que o colégio todo está envolvido, ciências, história, física, todo mundo no mesmo ensejo. Reflexão sobre a crise hídrica, sobre os problemas ecológicos do Brasil e do mundo. A gente aproveita esse momento para falar da importância das árvores, o quanto nós somos dependentes das plantas para fotossíntese, para a gente ter oxigênio para respirar, para a gente ter ar limpo, para conseguir viver bem numa cidade poluída, caótica, como São Paulo é. Então a gente traz as crianças, faz esse trabalho com elas e conscientiza ainda mais da importância que a natureza tem para qualquer ser vivo, particularmente o ser humano. Para nós é uma alegria imensa estar no Peretz, atender os convites deles e falar o que a gente faz na área ecológica e especial nessa data, que é a data mais significativa para nós. E mandar o recado para a garotada do significado, mas com outro viés, da importância que você pode fazer e do valor à vida. A importância de Tubish Vat, como a gente aprendeu na aula de Massoret, que é o ano novo das árvores, né? É para renascer, tentar fazer mais das árvores. A gente tem que preservar o meio ambiente, porque se você cortar uma árvore, você está se cortando, porque você vai fazer mal para si mesmo. E tem gente que corta a árvore por dinheiro e está afetando os outros, não só como você. É muito bom cuidar das árvores, porque em São Paulo agora a gente está precisando muito da água. E as árvores pegam a água. E aqui em São Paulo todo mundo está tirando as árvores. E agora a gente plantando, a gente está ajudando o mundo e colaborando para São Paulo ter mais água. A VITSO São Paulo, em parceria com o KKL e apoio do vereador Gilberto Natalini da Subprefeitura da Vila Mariana, realizou uma manhã cultural e em prol da natureza. Na Praça Rosa Alves da Silva, aconteceram plantios de árvores, atividades recreativas e um momento especial de contato com o Verde para comemorar o Ano Novo das Árvores. A gente está super contente em fazer essa comemoração e também de levar para a comunidade maior um pouco do calendário judaico e da importância que a ecologia tem no judaísmo. Eu acho que o Kerem Kayé, o parceiro ideal para esse tipo de ação. E a gente está muito contente também com a receptividade da comunidade local, aqui da região. A árvore é a nossa sobrevivência. São Paulo precisa aumentar a sua cobertura arbórea, plantar muito mais árvores e cuidar das árvores. Principalmente cuidar, plantar e cuidar. Por quê? Porque nessa crise hídrica, se nós não tivermos árvore, a gente não tem umidade do ar, a gente não tem sombra, a gente tem sofrimento humano dos seres humanos e dos outros seres vivos que convivem conosco, como os pássaros, por exemplo. Estou muito feliz aqui. Parabéns a Vítio, parabéns ao KKL, parabéns à comunidade judaica e à população de São Paulo que está participando desse evento. Hoje é um dia duplamente especial para a gente estar fazendo esse evento aqui, junto com a Vítio, junto com o pessoal da prefeitura, que é para a comunidade maior entender, conhecer um pouco mais as nossas tradições. Israel é o único país no mundo que ele acaba a cada ano mais verde do que começou. e isso desde a sua fundação. E isso se deve a um trabalho de conscientização, um trabalho que se faz com as crianças nas escolas, um trabalho que a gente vai passando essa proximidade das crianças e depois os futuros adultos para poder ter um planeta mais sustentável, um planeta mais justo. É um prazer muito grande para a subprefeitura da Vila Mariana estar participando e prestigiando esse evento da ISO, porque além do lazer que está sendo, as atividades de lazer que estão sendo realizadas hoje, tem a questão do aniversário das árvores, com o plantio, que é o incentivo ao meio ambiente, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, com essa escassez de água. Para mim, o que mais uma vez me emociona, me toca, é justamente ver essa comunidade judaica, que é uma comunidade tão industriosa, é uma comunidade que contribui tanto poder abrir as suas portas e se inserir nesse contexto maior daqui, desse bairro, numa praça cuidada, e plantando as jabuticabeiras, os ipês. Os moradores do bairro e frequentadores da praça aprovaram esta iniciativa, já que existe a necessidade de se preservar esta região e ter uma boa manutenção da praça. É um bairro arborizado, mas a praça era uma garagem antiga de ônibus, né? Então nós estamos aumentando o plantio para se tornar um lugar mais agradável, com sombra, quando está muito calor, para as crianças brincarem. Um evento que movimenta o público dentro dessa praça sempre causa até mais um reconhecimento nosso da praça. Essa praça, ela sempre foi meio abandonada, a gente começou com o movimento há dois anos, tentando crescer a praça, e esse movimento trouxe a visibilidade que a gente precisava. Por que as árvores são importantes para a gente? Porque dão frutas, dão coisas. Legal. 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 Legal.